Música Cansado de passar trabalho? A Manebox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Na noite da quarta-feira, 18 de janeiro, a Cooperativa dos Arrozeiros da Costa Doce realizou uma janta na sede do Sindicato Rural com o objetivo de reunir e aproximar os cooperados. A cooperativa deve apresentar a nova diretoria no próximo dia 15 de fevereiro. Atualmente hoje são 22 sócios e a gente vai começar a fazer um trabalho para ver se a gente consegue ampliar esse número de associados. O objetivo de hoje também é um desses fatores? Sim, esse é um e também de poder juntar mais o pessoal, fazer ficar mais ativo a comunicação entre os associados e fazer ficar mais participativo, porque um dos objetivos da cooperativa é esse, né? É juntar os associados, os cooperados e tornar mais ativa a participação deles. Vai ter reuniões mais frequentes, isso é que a nova diretoria vai ser uma da, digamos, da nossa forma de trabalho. vai ser essa, a gente vai começar a fazer reuniões mais frequentes e até assim, para colocar os assuntos, digamos, sugestões associadas, porque a gente, quando tem essa cooperativa, tem que trabalhar todos em comum acordo, né? Então, esse é o objetivo, é tornar frequentes as reuniões para a gente crescer junto, né? Com todos os cooperados. O objetivo dessa reunião é uma confeternização, né? Dos associados da cooperativa Costa Doce, qual hoje estou assumindo a presidência, né? E, aliás, já assumi a presidência, mas hoje vamos fazer uma confeternização para reunir os sócios e fazer uma projeção da próxima safra, que já está praticamente chegando. Obrigado. Obrigado.